salve salve família estamos aqui em maçagueira vou mostrar aqui um pedaço que está aqui família vamos lá para o outro lado para a praia do saco beleza acompanha o vídeo para você ver essa beleza natural aqui a lagoa mundau família vou voltar aqui essa parte aqui tem uma sagueira a família aqui entendeu essa parte aqui tem restaurante lá no outro lado as nove ilhas vou estar lá mostrando é melhor mostrar para você ver entendeu aqui em casa não dá para ver não mas lá na frente vou estar mostrando acompanha o vídeo até o final comigo essa parte aqui tem casa desse lado aqui mas lá na frente não tem eu vou estar mostrando beleza eu vou pegar o vídeo até o final aí para vocês verem estava pescando ali mas ali enganchou a gente vai me dar para a praia do saco agora aqui tem parte de restaurante família né aqui tem parte de restaurante família né Se pegar no vídeo, vocês acompanham, mas eu não falo o nome de cachorros não, sabe? Porque tem vários aqui, né? Olha, está do lado, essa aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Hoje eu fui na pôr do lado, já viu? A pôr do lado, olha. Eu acompanho até lá, não é engraçado, hein? Aqui é uma chaveira. Uma chaveira, um raro da lagoa. Até aqui. Já lagoando. Pegou ali? Aqui está uma pesquinha lá da frente. Tchau. Tchau. Tirando, não entrevista tem bar desilares. Tchau sfarando. Senhor! Ó, a pessoa pricida. Tchau está, mano. Os starchais públicos pelo lado. mas legal a outra prova de... Nós estamos Morris Zona. O que é a ideia de que a gente vai passar aqui na cidade, beleza? É isso aí família, se inscreve no canal, dá um like e compartilha aqui se eu estou bebendo aqui e pescando ali. É isso aí, vamos finalizar aqui o vídeo aqui, vou dar um salve para o meu irmão, meu irmão de São Paulo, está em Marechal, logo mais chegar ele lá em Marechal, Marechal de Odoro, do outro lado é a Praia do Francês, aqui estou em Massagueira, do outro lado é a Praia do Sábio, beleza? Na tela aqui ó, catamarão, beleza? E aí